Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda E eu sou a Bianca E hoje a dica vai ser Bolo de milho sem farinha E super fofinho Pra vocês tomarem no café da manhã Ou da tarde, bora aprender? Bora! Então gente, pra o nosso bolo maravilhoso De fubá, né Nós vamos usar 3 ovos Inteiros Esse bolo é bom Porque não vai farinha, viu gente? Você que não pode com farinha de trigo Você vai amar Uma xícara De leite, né Xícara aqui é de 200ml Meia xícara De óleo Uma colher de sopa de Margarina ou manteiga Uma xícara Uma xícara não, gente Você vai pegar a lata de milho Abre ela Tira o líquido Seca tudo Bonitinha, tá vendo? E coloca Aqui uma medida De lata de milho De açúcar E agora A gente vai bater E agora a gente vai bater Esses ingredientes Aí misturamos bem Esse ingrediente Vamos colocar uma lata de milho Queijo parmesão ralado Uma xícara de chá De amido De milho Aí nós vamos bater Esse daqui Bem batidinho, tá bom? Uma pitadinha de sal Uma latinha de fubá Vamos bater de novo Agora uma colher de sopa De fermento Nós vamos só misturar Aqui eu já tenho Uma forma untada Com margarina E polvilhada Com fubá Ela é Dez por vinte e cinco Tá bom, gente? Vamos colocar a nossa massa aqui Olha que massa bonita Fica cheirosa, né? Isso E vai ficar um bolo Bem grandão, hein, gente? Bem bonito Vocês vão amar a receita Um cafezinho da manhã Um cafezinho da tarde Tudo de bom Agora forno pré-aquecido A duzentos graus Bora lá Olha, gente O nosso bolo já saiu do forno Agora a Bia vai cortar, né? Um pedaço pra gente experimentar E esse bolo Ele não é com cobertura da manhã Você come assim E esse punta É Mas nada impede, né? Se você quiser Pode fazer Colocar Leite condensado E Coco Bora? Vamos experimentar O rei Deve tá tão gostoso Ai, olha Tá quentinho, hein, gente? Você passar uma manteiguinha, né, mãe? Hum 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 Bom, hein? Uma delícia Já vai deixar no like Enquanto ela tá fazendo essa maldade Pra vocês Deixa o like Aí comenta no vídeo E se inscreva no canal, né, mãe? Exatamente Hum Gente Espetacular Macio Úmido Delicioso E ainda sem farinha, né? Então essa foi a dica de hoje pra vocês Se gostou Não esquece Deixa aquele joinha Se inscreva no canal E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Agora vamos tomar com o cafézinho, né, gente? Bora Tchau